Oi malta, tudo bem? Então é o seguinte, cabelo na boca! Estava aqui em casa a arrumar umas coisitas e descobri a minha licença de condução e o papelzinho das aulas de condução e pensei, bem, estão fartos de me dizer para eu contar como é que foi a história de eu tirar a minha carta portanto, era giro fazer um vídeo sobre isto mas não me apetecia pintar a cara para aparecer bonita no vídeo portanto, estou sem maquilhagem nenhuma e estou de óculos como vocês nunca piram neste canal mas sabem que eu sou muito a favor de verdade e que os influencers passem aquilo que realmente são portanto, aqui estou eu, sem maquilhagem no meu canal então vamos lá contar a história de como foi tirar a minha carta de condução É assim, sempre foi uma coisa que eu quis muito porque eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhava com pessoas mais velhas que eu pessoas que já tinham a carta e eu estava sempre a pedir aos meus pais para me levarem aqui e ali e só pensava, apá, quando é que eu faço 18 anos para tirar a porcaria da carta de condução? Então pensei, bem, eu vou tirar o quanto antes a carta porque eu quero, quando for fazer 18 anos poder fazer o exame e assim foi Vamos primeiro contar a parte do código Como vocês sabem, eu sou de Maçamá tirei a minha carta de condução na escola de Maçamá acho que na altura foi tipo 550 euros a carta toda, já com o livro Na altura ainda não tinha patrocínios Eu fui à escola inscrever-me com o meu avô porque foi o meu avô que me comprou a carta depois comecei a facultar as aulas não sei se é assim que se diz facultar as aulas não, sim, como é que se diz? a presenciar as aulas não sei como é que se diz de outra maneira Eu via mais ou menos os horários das aulas aqui por este cartãozinho como podem ver Via os horários das aulas e consoante as aulas que eu tinha na escola de teatro que era na altura onde eu andava via se conseguia ou não ir às aulas E assim foi São... Vou contar o número de aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 vezes 1, 2, 3, 4 Nunca sou 7 vezes 3, 21 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Eram 28 aulas, malta Portanto, frequentei as 28 aulas Depois fui ao exame de código Eu estava muito nervosa Eu lembro-me que foi o meu pai comigo Eu estava mesmo a panicar por todo lado Como sabem, as escolas de condução é com pessoas que vocês na verdade nunca viram na vida E não se faz na escola de condução os exames Faz-se no IMT Portanto, o meu exame foi feito em Shellas Um exame de código E passei com 3 respostas erradas Que é só tipo o máximo que vocês podem dar Mas a Inês aproveitou mesmo tudo o que podia errar Errou! Só me lembro de o professor mandar sair da sala algumas pessoas E eu tipo, pronto, já fui Foram as que passaram Mas não, ele mandou sair da sala as pessoas que não tinham passado E eu fui uma das últimas que ficou para o fim Porque ele ia chamando pelo nosso nome E dizia com quantas é que passámos E eu pronto, afinal não fui na primeira levada Mas provavelmente também chumpei E eu lembro-me do professor Ou examinador Ou não sei como é que se diz Virar-se para mim e dizer 3 erradas Que é uma expressão E eu tipo Ai meu Deus, me sei Já tenho código Fiquei muito feliz Porque era uma etapa concluída E aí comecei a ter as minhas aulas de condução É importante ressalvar Que eu nunca na vida tinha conduzido Então a primeira vez que entrei no carro Foi só estranho Porque às vezes há pessoas que já vão para as aulas de condução E já conduziram antes Eu nunca na vida sou a conduzir Giro para casa, giro Giro e duro Duro Porque ensinar uma abecla como esta Que de coordenação motora É igual a um guaxini É complicado E o meu, o instrutor Era o Sr. Tavares Que era um senhor amoroso Que parecia o meu avô Teve imensa paciência para mim E pronto, fiz as aulas de condução Já não sei quantas é que se tem de fazer Para ir a exame E decidi marcar o exame de condução Porque tanto eu como o Sr. Tavares Achámos que eu já estava preparada Achámos mal No dia do exame estava muito nervosa também O carro da escola de condução Vai sempre com duas pessoas Que são as duas pessoas que vão fazer o exame ao IMT Portanto saímos de Maçamá E fomos ter o IMT E para lá Acho que foi a outra rapariga que ia comigo a conduzir E depois eu Que era para treinar um bocadinho antes do exame E depois eu conduzi um bocadinho em células Para treinar também um bocadinho antes do exame E depois O percurso que nos calha para ir a exame É sorteado E só sabemos tipo 5 minutos antes de começar o exame Eu estava muito nervosa E lembro-me que na altura Achei que aquilo era a minha vida E decidi que queria ser a primeira A fazer o exame Então pronto Lá chegou o examinador do IMT Olá, boa tarde Não sei o quê Quem é que é a primeira Posso ser eu? Quero ser a primeira Não era uma rapariga que estava comigo Era um rapaz Desculpa Há bocado disse que era uma rapariga Mas era um rapaz aqui de Maçamá E o rapaz disse tipo Ah, na boa Podes ir primeiro Tipo, para mim é igual E eu lá fui Começou-me logo a falhar o pé Assim que foi para fazer o primeiro ponto de embreagem Para pôr o carro a andar E logo aí começou mal As pernas tremiam por todo o lado E eu pensei Oh meu Deus Isto não vai correr nada bem Aliás Até estava a correr por acaso Ali nos primeiros 5 minutos de exame Estava tudo a correr bem Até que eu me lembro de passar um amarelo YOLO Giro, por acaso E o examinador travou-me o carro E disse Então E eu como sabida que sou Disse Então estava amarelo Mas de facto não me foi possível travar em segurança E ele virou-se para mim E disse Então mas a menina sem carta Estava a passar amarelo De facto, tinha razão Tinha razão Mas ele disse Bem, vá, continuo Mas agora com atenção E eu Podia ter continuado E se calhar Possivelmente ele até me passava Porque não fiz nada assim De muito grave Estão a ver? Tipo, passei um amarelo Não é assim tão grave quanto isso Mas fiquei tão nervosa Que a partir daí Só fiz bosta Bosta Está vendo? Pá, desde mudar de faixas sem piscas Desde mandar-me para cima de outros carros Até que ele disse Para o veículo em segurança E pode sair Conforme ele diz isto E o ensino e as começa a chorar E não para Chorava, chorava, chorava E o meu colega Que estava atrás Não é? Vai sempre o Vão duas pessoas Para fazer o exame Tinha ele de entrar Mas eu Quando começo a chorar Fico parva Pá, e o meu corpo parece Não reage àquilo que eu lhe digo Eu estava assim A chorar à frente do examinador Tipo E o Pedro tipo Já assim Já tinha saído do carro Estava tipo À espera que eu saísse Fora do carro Tipo Então Quando é que sais mesmo? E eu O Pedro teve-me abrir a porta do carro Para eu sair Porque de facto Estávamos a perder tempo E não tinha o dia todo Então eu sentei-me na parte de trás do carro A ver o exame do Pedro E não parava de chorar Chorava 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 Mas pronto Foi muito triste Porque No final Ele parou o carro E disse O Pedro passou A Inês Claramente chumbou E eu achei que a minha vida Ia acabar ali Chorei 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 Fiquei à porta do carro A chorar A chorar A viagem para Massama A chorar A chorar Mas assim que cheguei A Massama Pensei Eu não vou desistir Eu vou-me voltar A inscrever Em exame E vou fazer as aulas obrigatórias Para voltar a ir a exame Porque vocês quando chumbam Têm de fazer mais um número de aulas Que salvo erro São 10 10 são muitas Mas pronto Basicamente têm de fazer um número obrigatório De aulas Para se voltar E a propor a exame E têm de pagar essas aulas À parte do que já foi pago Para a carta Então Assim que saí do carro Na escola de condução Subi logo para a secretaria E disse Eu quero comprar As aulas obrigatórias Para voltar a ir a exame E quero já marcar O novo exame E assim foi Marquei o novo exame Tive as aulas obrigatórias Que de facto Não me serviram muito Porque ali o que me atrapalhou E me fez chumbar Foram mesmo Os nervos E voltei a ir ao exame de condução No dia do segundo exame de condução Voltei a ir Muito nervosa Mas tipo Quando eu digo muito nervosa Botem nervosa nisso Porque É uma estupidez Para vocês perceberem O escândalo Eu cheguei ao IMT E enfiei-me na casa de banho E pedi ao Sr. Tavares Para quando fosse a minha vez De ir a exame Para me chamar Porque até lá Eu não conseguia sair da casa de banho Estava de caganeira Por causa dos nervos E assim foi o Sr. Tavares Quando o meu percurso Foi sorteado Chamou-me Disse Inês Sai da casinha E eu Ok Já vou E lá fui eu Estava muito nervosa E estava traumatizada Por ter sido a primeira No outro exame E ter chumbado Então preferi ser a segunda Mas a rapariga Que ia comigo Nesta vez Também já tinha chumbado Três vezes no exame Ou seja Lá fomos nós Para o carrinho Eu fui a segunda Desta vez O exame Da rapariga Que fez primeiro Correu bem Ela tinha passado E lá fui eu Um Sr. percebeu outra vez Que eu estava muito nervosa E eu disse Sai eu sou mesmo assim Mas vai correr tudo bem E ele vai Então pronto Começa lá o exame Eles são-me muito simpáticos Como são sempre os examinadores Ah é importante ressalvar Eu Quando fui para o meu primeiro exame Eu não sabia reduzir mudanças Eu fiz algo ilegal Não é Que agora posso dizer Porque já passaram dois anos E já prescreveu Mas eu fui com o meu pai Sem carta Andar um bocado E ele foi-me ensinar A descer A reduzir mudanças Basicamente Estivemos numa Big descida E ele disse Que nós só íamos parar De descer e subir Quando eu soubesse Reduzir mudanças Então tivemos para aí Não estou a exagerar Três horas A subir e a descer Para eu saber Reduzir as mudanças Na descida Mas aprendi Portanto no segundo exame Já sabia reduzir mudanças E pronto E fui ao meu segundo exame E correu bem Consegui fazer tudo Consegui estacionar Consegui contornar O passeio de marcha atrás Consegui virar Para onde é preciso virar Não virar Para onde não é preciso virar Porque às vezes são METREIROS E dizem Vir na próxima à direita E a próxima à direita É um sentido proibido Quando eu parei o carro O senhor disse Bem Em vez fez tudo bem Mas eu tenho medo De lhe dar a carta Porque De facto Está extremamente nervosa E se vai sempre com esse Grau de nervos Para a estrada Pode pôr Alguém em perigo E a si própria Não é? E eu dei uma chachada Gigante Gigante Ao examinador Basicamente Pois a minha mãe também É uma pessoa muito nervosa Mas ela diz-me sempre Quando nós estamos muito nervosas Para não pegar no carro nunca Dá-lhe uma chachada Para ir de 20 minutos Inês bem em guinês Não é? E ele lá me deu a carta E eu fiquei Super happy E ao meu Deus Tenho a carta E já fazia Para todo o lado E na altura Lembro-me que eu abracei O senhor Tavares Porque a rapariga Tinha lá os pais dela À espera E eu não tinha ninguém E abracei o senhor Tavares E disse Venha de lá esses ossos E dei-lhe um grande abraço E ele disse Esta vida é maluca Mas eu vou ter muitas saudades dela A fazer amigas Desde sempre E para sempre Vamos dizer todas Amigas forever Vamos dizer todas Amigas forever E pronto Foi isto Basicamente A minha experiência Com a Carte De condução Conseguia À segunda Mas consegui E basicamente Demorei 4 meses A fazer a carta Foi muito rápido Ou até menos Não sei se foram 3 Mas foi mega rápido Porque eu tentei ir Às aulas todas E quando as pessoas Dizem É pá Vou tirar a carta Mas não tenho tempo Pá Há sempre aulas todos os dias E se não fazem 3 meses Fazem 6 Portanto Acho que o mais importante É mesmo termos a nossa cartinha E ter a nossa independência E depois tive o meu carrinho E comecei a conduzir Pá E não é ser porco humilde Mas eu acho que as coisas Que faço melhor Hoje em dia É conduzir Ah E importante ressalvar Que Eu quando fui a segunda vez A exame Liguei ao meu pai E fingi que tinha chumado Outra vez Liguei-lhe e disse Olha pai Chumou outra vez E o meu querido pai Que acredita imenso em mim Disse o seguinte Pronto Há pessoas que não foram feitas Para conduzir Não é? Teve uma delas Pá Eu estava a usar Eu passei Portanto o meu pai Acredita muito em mim Como se pode ver E hoje em dia Conduz super bem Ele próprio diz Sim senhora És uma mulher E peras a conduzir Portanto esse estereótipo Que as mulheres conduzem mal É completamente mentira Que eu sou mulher E conduzo muito bem Sou muito desarrascada Percebem? Pronto e foi isto Foi um story time Pequenino Comigo Sem maquilhagem E ter uma conversa Completamente informal Com vocês Espero que tenham gostado E se gostarem deste tipo de vídeos Digam nos comentários Assim mais informais E cenas Se ainda não me seguem no Instagram Sigam-me Inês Underscore Faria Underscore E é isso malta Até ao próximo vídeo Beijinhos Tchau Mua